Se a gente colocar a nossa atenção, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, amém, sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, a nossa comunidade passou por tempos difíceis nas semanas passadas, mas a vida é bem assim, mas se nós colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, pode cantar, pode soltar sua voz, você se conhece a minha outra música, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Obrigado a todas as famílias e cidades que acreditaram nas nossas propostas, a todos os moradores que eu apoio, muito obrigado em nome de toda a diretoria. E nesse conflito de sentimentos, que Deus abençoe as famílias anotadas também neste bairro, que Deus abençoe as famílias anotadas também neste bairro, que Deus abençoe as famílias e a nossa fé em ação, que Deus abençoe as famílias anotadas também no mundo. E agora, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Mesmo nos momentos difíceis, porque a gente colocou a nossa fé em ação e confiamos em Deus e deu tudo certo. Mesmo nos momentos difíceis, porque a gente colocou a nossa fé em ação e confiamos em Deus e Deus abençoe as famílias anotadas também no mundo. Mesmo nos momentos difíceis, porque a gente colocou a nossa fé em ação e confiamos em Deus e Deus abençoe as famílias anotadas também no mundo. E a partir deste momento, nós desfazemos aqui este grande palco. E vai estar conosco o Grupo Gospel Rede de Cristo, ministrando...